A luz eterna Enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus A Senhora da Piedade, Senhora de Lourdes São José, seu Esposo, os Santos Apóstolos São Paulo Henrique e seus companheiros Santa Bernadette e todos os santos deste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos do século Amém Isso mesmo, amém Muito bem, graças a Deus Amém 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 Isso mesmo, amém Muito bem, graças a Deus Amém 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 Amém